Próxima apresentação da noite do Pop Rock de Tucunduva, Rio Grande do Sul Henrique cantando Kiko Zambianchi Eu sempre sonhei em ser cantor, mas eu era dividido quando eu era pequeno Eu gostava muito de futebol também, eu me espelhava no Ronaldo Só que eu segui pela música, era o que eu gostava, que eu sempre gostei Realmente era o meu destino, era o que eu queria pra minha vida E graças a Deus deu tudo certo e hoje eu tô aqui Henrique canta Primeiros Erros Meu caminho é cada manhã Não pergunte saber como sou Meu destino não é de ninguém Eu não deixo meus passos no chão Se você não me entende, não vê Se não me vê, não me entende Não procure saber como estou Se o meu jeito te surpreende Se o meu corpo virasse sol Se a minha mente virasse sol Se a minha mente virasse sol Mas só chove, chove E chove, chove Se um dia eu pudesse se um dia eu pudesse ver Se um dia eu pudesse ver o meu passado inteiro Se um dia eu pudesse ver o meu passado inteiro E fizesse parar de chover nos primeiros tempos Meu corpo virasse sol Meu corpo viraria sol Minha mente viraria sol Mas só chove, chove Chove, chove Chove, chove Meu corpo viraria sol Minha mente viraria sol Mas só chove, chove Chove, chove Você é um garoto porreta, viu rapaz Canta bonito pra chume Voz bonita Vem bem, vem bem, vem bem, vem bem, vem bem Aí no final ainda deu uma ousadinha Eu acho só que Pra ser um pouco chato aqui Eu diria que Se você fizesse um pouco mais do que você fez aí no final Se você usasse mais Você ia botar pra quebrar mesmo Ia dar uma sacudida daquelas Mas você é bom Obrigado Henrique Você viu como existe um mundo inteiro de referências Pra você pegar, pra você E transformar no Henrique Lemes O que você pode fazer Tô muito feliz de você ter descoberto isso Tenho duas coisas pra te dizer Você se emocionou, não se emocionou? Meu irmão tá aqui Fiquei muito emocionado Então essa foi pra ele O aniversário dele foi ontem Então foi pra esse caninho ali Olha, igual o meu Parabéns, Chará, de aniversário Henrique Quando você se emociona Você consegue emocionar a gente E foi apaixonante Parabéns Bela escolha, Henrique Essa canção aí do Kiko Zambiank Regravada pelo Capital Inicial Que vai tá com a gente aqui quinta-feira Maravilhoso Capital Inicial Dudinho e galera Mas o que mais me impressionou Na tua interpretação Já que cantar é obrigação Foi que não é uma música Da sua geração E você pegou Cada pedaço dessa letra E trouxe Pra sua linda verdade De 16 anos Parabéns Obrigado Henrique O cara cantou muito Arrasou A competição tá chegando Na reta final E a disputa É cada vez maior Então Se você quer que o Henrique Continue na Mansão Ídolos Pegue o seu celular E envie um SMS Com o nome Henrique Pra 77014 Ou vote Quantas vezes Você quiser Pelo nosso site IdolosBrasil.com.br Valeu Henrique Nebem Volta lá Mirim Joinville Zerugua do Sul Vota Brasil